Quem doa sangue, doa esperança Recebe sorrisos, alegria e confiança Quem já doou sabe o bem que faz O coração se alegra pra doar mais Doa em sangue, regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou AB Tem sempre alguém esperando você Doa em sangue, regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou AB Tem sempre alguém esperando você Uma doação pode beneficiar até quatro vidas Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre Procure um hemocentro e seja um doador regular Doa em sangue, regularmente e ajude a quem precisa Ministério da Saúde, Governo Federal Música, informação, prestação de serviço Rádio UNAERP Vira Vira Viralizando Boa tarde, tudo bem com vocês? Vitor Custódio Tudo bem, e você? Tudo ótimo, maravilhoso Hoje é Luciano Eu tô bom, e você? Tô ótimo Vocês gostaram da decoração da rádio, gente? Mais ou menos Mais ou menos? Mais ou menos Ah, e a gente tá em clima de Copa, né? Já já vocês vão saber o porquê Não, a gente tá muito em clima de Copa, galera Eu tô muito tipo, vai Brasil Nossa, muito O Exa, o Exa já Gente, o Exa já é nosso Já é nosso Já é nosso Já é nosso, não é Luciano? É Luciano, fala o que é Fala o que é Só você apanha Fala o que é Você tá em minoria aqui Gente, se não torcer pro Brasil Apanha Não, no Brasil eu apanha Porque, olha Eu não Eu me dá giriza De ver, gente Então o que? Giriza O que é isso? Eu não sei Mas a minha mãe que fala giriza É Não sei Vamos ver Uma fobia, vamos colocar Ah, entendi Que Igual Uma senhorita que participou desse programa Oi Não Não é você Ah, não? Mas uma outra senhorita Que Estava torcendo para a Suíça Ah, é verdade Eu removi ela de todos os grupos Isso mesmo E eu ainda gritei Que tá certo É isso mesmo Não dei conta Estou arrumando fonte Mas é isso aí Assistiram o jogo? Eu assisti O que vocês acharam? Eu assisti, assim A primeiro tempo Porque Gente Eu achei que, assim Foram 20 Se eu não me engano 20 chutes A gol Do Brasil Gente Como que um time pode errar tanto? Gente, como que erra 20 chutes? Não sei Não Não que eu faria o gol Mas, gente É muito Eu não entendia A bola não entrava Simplesmente Não entrava Nos últimos 10 minutos Teve uns 5 lances Que eu falava Mano, a bola não entra Não é possível Não entra E batia em travessão E subia E eles chutavam errado Eu acho que o chute precisa Trabalhar Mas foi, ó Rapiado Foi Aquilo lá Foi um pênalti, gente Se analisa o vídeo lá Era pênalti Analisou Acho que Que eu vi na central da Copa Que tem a noite na Globo Eles analisaram o vídeo Várias, várias vezes Aí Tava nítido, né? Tava Ou puxou Pra Ai, não sei Enfim Várias fotos também Que não deram No Neymar Você quer mais? Eles se jogam um pouquinho, né? Eu quero, eu quero mais Eles se jogam um pouquinho, né? Eles se jogam um pouquinho Um pouquinho Só Tiquinho Bom A gente tá meio desfalcado hoje, né, Victor? Cadê o resto do povo? Não sei Cadê o nosso loja? Eu te completo Então é isso aí Graças a Deus É nóis Luciano tá aqui pra completar ainda mais O nosso elanco Não, maravilhoso O programa hoje vai ser, ó Vai ser, ó Três pessoas falando sobre Copa do Mundo Só isso É só isso mesmo Tá bom Ah, a gente vai indicar uma série também É, a gente vai também Eu tô vendo todos os jovens da Copa Ah, eu também não Eu também não Mas, assim, eu vejo Eu tô vendo Ah, você tá vendo A gente entendeu que você não... Ah, você tá vendo, ó, tá Eu não entendi também Eu também não Vamos pro Contaminando O que você trouxe pra gente Contaminando hoje, Vitinho? Bom Hoje Ai, misericórdia Calma aí, deixa eu só Tá quebrando o estúdio, gente Eu tô quebrando aqui Hoje eu trouxe O programa passado eu falei Desse filme, né Que ele foi Nos Estados Unidos Ele foi Bumbum Que é o filme Oito Mulheres e um Segredo Que eu fui assistir Na segunda-feira No Santa Ursa, Cinépolis Eu acho o maior cinema Que tá em Ribeirão Eu não fui ainda Do Iguatemi Mas eu acho o cinema O melhor Gente, é um filme incrível Você gostou? Eu amei Eu queria contar Mas eu não vou contar Porque é um filme novo Que tá no cinema ainda Tá, você pode dar uma É na pegada Doze Homens e um Segredo também? Onze Homens e um Segredo Eu não assisti esse filme Não? Não Mas assim, são sete mulheres Na verdade A oitava Ela entra no finalzinho Assim Achando que Bom Olha lá Assista um filme Assista um filme Mas é muito legal Eu me surpreendi bastante E a Sandra Bullock Eu acho que é o nome dela A principal Gente, ela é sensacional Ela é uma mulher sensacional Que assim Todos os papéis que ela faz Eu acho incrível É isso Encaixa pra ela, né? Porque tem alguns atores Que tipo Faz um personagem E fica meio que Eternizado naquele É, fica naquele E aí não sai mais E fica E ela não Ela faz vários Nossa, e foi E é muito legal É muito legal mesmo E tem uma Uma atriz Uma atriz A do Harry Potter A lá Que fica eternizado Que a Belatriz Que ela chama Belatrix Na trama, né? Mas o nome dela Na vida real Eu não sei Agora Mas é isso É um filme muito legal Eu recomendo bastante E eu trouxe também Uma série que chama Between É Between que se pronuncia? Eu acho que é Da Netflix Between É Você já assistiu? Não É uma série que assim Eu tava vendo lá Arrastando, né? O que que eu vou assistir agora? Ai, acabou a minha série O que que eu vou assistir agora? Acabou a minha série O que que eu vou assistir agora? Aí eu Me deparei com essa série Falei assim Ah, deixa eu ver o trailer Aí eu gostei Eu assisti Dark Só que aí eu falei Não, ainda não Ainda não estou no momento de Dark Aí eu vi Essa série E falei assim Não, vou ver Vou ver essa série Ela fala de De uma cidade Que tipo Que o pessoal vai morrendo Isso não é spoiler Porque tá na sinopse E A cidade é fechada Fica em quarentena E aí Começam várias coisas Pra tentar sair da cidade E ninguém consegue Porque Ao lado é Tudo Campo minado E fica É bem legal Eu recomendo E você Vitória Vem recomendar hoje? Oi, eu vim recomendar músicas Porque eu tô muito Musical Muito musical Muito rap e role Muito rap e role Gente Nossa Sensacional Não quero nem falar disso Não, eu vou começar a falar O quanto eu amei o show do Hungria Que eu gritei horrores Gente Você ficou lá na frente? Não, é sério Eu fiquei muito perto dele Tinha bastante gente, né? Vem Muita, muita gente Assim Eu acho que não atingiu o público Total É máximo Por causa do jogo Sim Mas lá tinha telão E eu vi o jogo no happy roll Foi incrível Sério, que legal Eu vi o jogo Na hora que eu cheguei lá Deu o primeiro gol Todo mundo gritou Popa tudo que é lado Legal Nossa Mas enfim Vamos lá Eu trouxe duas músicas Assim Uma é em clima de copa Que é da Ana Vitória Inclusive a gente tava escutando aqui É, a gente tava escutando agora Que chama Agora é Exo É É bem legalzinho Assim Tipo É uma coisa mais animadinha Né? Não é tão É, eu gostei Gostei bastante Eu também E a outra é Melin Da banda Ouvi dizer Que é super fofinha também Eu Ai gente Eu sempre trago essas coisas mais Né? Mas é Não sei Mais românticas Românticas Acústicas E É E eu Eu cuide vibes E nananã E panananã E tananã Tananã Tananinha Mas é só porque Porque eu sou Minha trouxa mesmo Né? Luciano Que horror Luciano Ok Ok Fim de nanada Né? Fala Tô trouxa É, você é todo dia trouxa Mas fala aí Não, era isso que eu tava falando Ah tá Tá bom É que o telefone tocou Gente, calma É que eu Eu falei que eu trago Músicas fofinhas Românticas Porque eu sou trouxa Você traz música? Vocês falam as músicas No programa também? A gente fala algumas músicas Nossa Eu acabei de falar duas músicas Ele tá com a cabeça na copa Eu acho Quais? É A que a gente tava escutando agora Da Ana Vitória Agora é Exo É E Ele não escutou Ele não escutou A gente tava Ele tava dentro de sujo com a gente Mas ele não escutou E da banda Melin Ouvi dizer Nunca ouvi nenhuma das duas Então vai procurar Tá bom Tá? Se você gostar Você manda pra Lívia Certo Tá bom? Então Essas foram as recomendações de hoje? Sim Então é Luciano Você tem alguma recomendação? Que você queira O que você quiser Pode ser Uma música Um seriado Doze Macacos Para te falar Lançou a quarta temporada De Doze Macacos Não na Netflix É num aplicativo Que eu tenho no celular Mas lançou E tá muito da hora Só gostaria de dizer isso Então assistam Doze Macacos Porque vale a pena Tá aí gente Doze Macacos Pra vocês assistirem E agora vamos Para Segunda vinheta Vinheta? Não é É a passagem Eu esqueço Um momento Viral Lindíssima Falou tudo Bom Então Eu vou lá galera Assim Pra quem Não tá ligado Na Copa do Mundo Assim Não é tão Fanático Como eu A gente gosta A gente torce Hoje a gente deixou o estúdio Mas a gente não tá tão atento Às vezes A alguns jogos A gente decidiu Trazer pra vocês Hoje Os resultados De hoje E os jogos De amanhã E de sexta-feira Com os horários E os times Que não jogaram Hoje Teve Portugal E Marrocos Alguém viu Eu E aí O que vocês acharam Cristiano Ronaldo É o Portugal Sim Ele levou Portugal Nas costas Como sempre Mas no segundo tempo Só deu Marrocos Sim Eu tava Tipo assim Marrocos faz um gol Marrocos faz um gol Faz um gol Faz um gol Mas cara Os gols que ele faz É muito bonito Tipo Não sei Um cruzamento Uma cabeceada E é gol Mano Que gol É que joga fácil Ele joga muito fácil Joga muito fácil Ele joga muito fácil Vamos lá então O próximo jogo Foi Uruguai E Arábia Saudita Que também foi 1x0 Para o Uruguai 1x0 eu vi Foi Foi o primeiro tempo O que morde lá Os outros fez gol O Soares Soares O que morde os outros Ele morde É sério Mas mano A Arábia Saudita Também tava jogando bem Tava Só que eles não sabiam finalizar Esse foi o primeiro É Exatamente Tinha posse de bola Sim tinha Fizeram mais passes Tinha mais posse de bola Eles O pessoal lá Das bombas Credo amigo Eles são bons Só que falta chute O Irã também Tava assistindo Espanha e Irã A Espanha fez o primeiro gol Que inclusive tá rolando né Sim Mas logo depois o Irã fez Só que não foi validado Porque o jogador tava impedido Mesma coisa Irã tava jogando de gol pra igual Só que a finalização Eles pecavam Entendi Então a gente precisa saber né Vamos decontar É Quer pedir pra você olhar pra gente Por favor Porque a gente pegou o resultado agora Tentou ver Até o momento estava 1 a 0 para a Espanha Mas Gente olha que menino Que menino maravilhoso E aí galera Acabou? Acabou Acho que ficou 1 a 0 Eu acho galera Se não ficou também Paciência Paciência Se não ficou Ou você pode entrar no Globo Esporte Você pode entrar no Globo Esporte No Globo Esporte .com E falar o que você quer Deixa e comenta lá Vim pelo viralizando Não sei Vim pelo Nossa Vem youtuber Você Vem blogueira Bom Para amanhã A gente tem as 9 horas da manhã Dinamarca e Austrália Para quem vai só torcida Vamos de palpite Vamos anotar de palpite Dinamarca e Austrália 2 a 0 Dinamarca eu acho Luciano 1 a 0 Dinamarca 1 a 0 Dinamarca 2 a 0 Dinamarca 1 a 0 Dinamarca 2 a 0 Dinamarca E eu vou Não sei Isso aí A Espanha ganha de 1 a 0 Ah então Obrigada Ah não Eu quero pôr 2 a 1 Dinamarca 2 a 1 É Tá então eu vou 1 a 1 Eu vou dar empate Dar empate para ser legal Eu vou dar empate Meio dia França e Peru Nossa 3 a 0 para a França França Vai ganhar De 2 a 0 2 a 0 Se bem gente Que eu falei No domingo Eu falei não Brasil vai atropelar 3 a 0 Brasil 3 gols Neymar Chorando Não rasta Espanha e México Sabe quanto que eu mandei Para a Espanha 4 a 1 E aí Não estou vendo Como é Se o México ganhou de 1 a 0 É verdade É Bom Para esse jogo de França e Peru Que vai acontecer ao meio dia 1 a 0 Eu estou Para quem? Para a França As Ok Para o Peru Não Eu me perdi Eu estava pensando E acabei esquecendo de falar Mas as 15 horas Argentina e Croácia Ah é uns 2 gols do Messi Argentina e Croácia É 2 a 0 2 a 0 Nossa Eu não sei mano Empate Empate de quanto? Nossa pera Não sei Vai ser 1 a 0 Ou para um ou para outro 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Para mais ou para menos Eu vou botar assim E aí eu vou Porque a gente Programa que vem A gente vai falar Sobre esses resultados Sim Porque E eu vou de 2 a 0 para a Argentina Eu acho que o Messi vai Vai golear Vai brigar Sexta-feira Às 9 da manhã O nosso Brasil contra Costa Rica Segura aí Me dá um negócio Aqui debaixo Aqui debaixo Que é surpresa Surprise Tá então Calma Calma Que eu não estou conseguindo Então meio dia Nigéria e Irlanda Nigéria e Irlanda Islândia Islândia Desculpa Nossa Sabe nem ler a menina 1 a 0 Islândia 1 a 0 Para os vikings Para os vikings Eu acho que 2 a 0 Islândia Eu vou de 1 a 0 também As 15 horas Sérvia e Suíça 1 a 0 Suíça Suíça Quem que tem que ganhar Para o Brasil ficar bem A Suíça A Suíça Então vai 1 a 0 Suíça Eu não quero 1 a 0 Tá Se bem que a Sérvia É um time que bate muito Eles são muito altos É vai Suíça mesmo 1 a 0 Porque a Sérvia Já está com 3 pontos Então 1 a 0 Todo mundo vai Suíça Pelo amor de Deus Ganha esse jogo Agora a gente tem que falar Brasil e Costa Rica É Brasil e Costa Rica Vai amigo Acho que foi alto Que patifaria Ele tá animado Eu tô animado Eu tô animado Gente Brasil 2 a 0 2 a 0 também Um gol do Felipe Coutinho E um do Neymar Do Neymar O Neymar O Neymar Também é Gabriel Jesus E Paulinho Se bem que o Paulinho Também tá ruim Nossa Deixa eu guardar o brinquedinho Porque senão Mas enfim É isso aí Senão eu fico emocionado E faço tudo de novo Então esses foram Nossos palpites O jogo até sexta-feira É mais ou menos Esses que a gente falou Dinamarca e Austrália Na quinta às 9 horas Meio dia França e Peru Às 15 horas Argentina e Croácia Na sexta-feira Às 9 da manhã Brasil Se eu acordar de manhã Pra ver você jogar E você não ganhar Eu vou ficar revoltada Obrigado de nada Não gente Vai ganhar Se Deus quiser Você acorda todo dia Essa hora Eu sei Mas aí eu vou Eu sei Mas assim Nesse dia Provavelmente eu vou acordar Só pra ver o jogo Só pra ver o jogo Eu também Eu não Ou no caso eu vou ver o jogo Vindo pro trabalho Se bem que eu não sei O que vai acontecer Se eu vou ter que trabalhar Se eu não vou Mas se bem que Então Deus tá aqui Deus vai ser justo Então Sexta-feira Às 9 da manhã Brasil e Costa Rica Meio dia Nigéria Irlanda Islândia Nossa eu tô com Irlanda na cabeça E Às 15 horas Serve a Suíça Que a Suíça vai levar A Suíça vai levar Tem que levar Quem? A Suíça tem que ganhar Sim Então Por isso que a gente tá falando Que a Suíça vai ganhar A Suíça vai levar A gente vai levar É Vai levar Vai levar a vitória A vitória No jogo No caso Me levar pra lá Porque aqui Verão tá muito calor Gente Pisa e corte Bom Vamos continuar Com o assunto Copa Ontem começou A segunda rodada Da fase de grupo Da Copa Com o jogo Rússia e Egito Dando a melhor Para a nossa anfitriã Que marcou 3x1 em cima do Egito Do grupo A Lembrando que Hoje também Dentro do grupo A Aconteceu o jogo Entre Uruguai E Arébia Saudita Como foi dito É então Começou a segunda A segunda rodada São 3 rodadas Me corri Se você estiver falando A segunda fase de grupo São 3 jogos São 3 jogos E O grupo A E o B Estão começando As partidas agora E Gente São Acho que É até o grupo G H H É muito grupo Eu ia trazer O de todo mundo Mas é muito grupo A gente vai ficar Tipo uma hora Mas o que os meninos Estavam falando É que Fica legal Só a partir das oitavas De final Que aí Começa O mata-mato A choradeira Mas se bem que Esse ano a copa Está bem estranha México ganhando Alemanha Irã ganhando Mas eu acho que O México só ganhou Porque o Brasil Ficou lá Senegal Senegal ganhando Senegal era onde? Era da rua Não Você jogou com a Egito Senegal ganhou Putz Eu vi esse jogo Eu vi o jogo inteiro Senegal e Polônia Nossa é verdade Ganhou da Polônia? É 2x0 2x1 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 Bonito Caramba Acho que esse jogo Eu não vi Eu vi todos os jogos E tipo assim É uma coisa Meio de louco Os que a gente Menos estava esperando Ah não Até a Rússia Eu não esperava Que a Rússia fosse jogar Tão bem Nem eu Eles estão jogando Muito bem Tipo Absurdo E outra coisa também Que eu reparei É que tipo assim No final dos jogos Os jogadores Estão saindo Muito cansados Uma coisa que eu reparei também E o Brasil Tá saindo tipo De boa Nos primeiros jogos ainda A primeira rodada Acabavam os jogos O time que tava ganhando Tava comemorando Mano Parecia que tinha ganhado a copa E quem perdeu Tava chorando No chão Se jogando no gramado Tipo Mano Mas eu acho que Isso é o seguinte Na primeira rodada Na primeira rodada Na primeira rodada Tipo Tipo Uma parecendo Que perdeu o campeonato E a outra Parecendo que perdeu o campeonato Quanto é por cada vitória? Quantos pontos? Três Três pontos Então São três pontos Você pode recuperar ainda Pode Mas Sei lá Eu acho que esse é o espírito Entendeu? Que tem que ir com garras Tá representando o seu país Cara Eu acho Pelo menos Eu também Tipo a Islândia Uma das melhores Até agora Mas gente É igual eu tava falando Aqui No começo do programa Que Muita gente fala Ah Brasil tá isso Tá aquilo Brasil é isso Brasil é aquilo Tipo Envolvendo política Mas eu acho que assim O futebol não tem Tipo Já tá Vamos colocar uma merda Merda Uma merda E Tipo Você não Você torcendo contra Ou você vai Continuar Então Vai continuar acontecendo É Aí a pessoa fala Ah não Tem que se ferrar Eu não acho que tem que se ferrar Pô É o meu país Há quatro anos atrás Do jeito que tava Teve uma Copa aqui E o povo foi assistir Exatamente Vai deixar de ver agora Exatamente Faz favor Nem sabia se ia ficar pronto Então Nossa E aquele desespero De estádio Não ficando pronto Jesus Brasilian É difícil né O que você tá esperando do Brasil? O Exo O Exo Gente eu tô realmente esperando o Exo De verdade Eu tô muito iludido Eu acho que Eu espero que Essa ilusão Eles não me iludam Igual 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 7x1 né Que é todo dia Um 7x1 diferente Mas eu acho que Gente Grandes chances De Assim Chances de 90% Você também acha Luciano? Não sei Eu não sei o que esperar Da seleção Porque Parecia que tinha tudo Pra ganhar da Suíça Então Não ganhou Eu acho que foi um Eu acho que tava Era um nervosismo De estreia Mas Espero Agora já estreou Agora espero que Eles Engatem né Mas é que tipo a gente fala Joga tão bem no amistoso né A gente vem Nossa não Vai vai dar certo Agora vai Agora vai É que é o que eu sempre falo Chega na hora Mas tipo o jogo é jogado Então a gente nunca sabe Quem vai bem Quem vai mal Entendeu É igual Vamos por um Um aplicativo Que tem cartola Que chama É Que tipo todo mundo Coloca um jogador Aí as vezes ele vai muito bem As vezes ele vai muito mal Eu acho que é isso Futebol É imprevisível Cada dia É uma coisa Eu acho que Mas eu ainda acho Que o Brasil sim Tem Eu acho que o Brasil vai levar Tem ótimos jogadores Tem Tem tudo pra conseguir Tem tudo pra conseguir Igual Eu tava conversando com um amigo meu Ele Me falando assim Um pouco mais de futebol Que eu não sou Não entendo muito Ele falou que o Alisson É um dos melhores goleiros Que tem Da liga lá Que ele joga O Neymar É um dos melhores atacantes Tirando os grandes Messi e Cristiano Ronaldo Marcelo O melhor lateral Esquerdo do mundo A gente tem Felipe Coutinho Felipe Coutinho Paulinho Os dois no Barcelona Que não é qualquer time Que não é qualquer time E fora que a zaga é muito boa também Thiago Silva É Thiago Silva Sim Thiago Silva e Miranda Mas eu acho que devia jogar o Marquinhos Chama ele Chama ele Chama ele Chama ele Chama Vem Gabriel É A gente tá convidando A gente tá convidando Chegou um convidado especial A gente organizou Tudo A gente organizou Pra ele chegar Assim foi tudo Pra ele chegar na hora Isso Gabriel tudo bem Gabriel seja bem vindo Viralizando Pode sentar A gente tá falando de copa amigo Onde que esse pé O que você arrumou Jogando vôlei Você gostou da decoração Você gostou Ficou bonito né Pode sentar A gente tá falando de copa É meu Joga no chão Vai jogar no chão Uma bolsinha Ah não O Gabriel é uma pessoa legal Porque assim Pra quem não sabe O Sano e o Tyler fazem bullying Eu não Esse é o microfone Quatro Sim Tá ligado já Tá ligado já Bom pra quem não conhece o Gabriel Ele do esporte ao bicho Aquele Aquele Toda terça-feira Aqui na É terça-feira né É toda terça Toda terça-feira Das oito às nove Das oito às nove Programa muito bom de esporte né A gente tá muito muito esporte hoje né A gente tá muito esporte hoje Nossa Nossa Assim O semestre inteiro O primeiro O primeiro programa que a gente fala de esporte É só esporte Porque hoje foi só copa É só copa Que bom que eu vi né Que bom que você fez Que bom que você veio Assim pra dar um Engasso Vamos falar com o Andrei Que vão acabar com o filiado dele Tá difícil acreditar no Brasil né Nossa a gente tava falando agora Que a gente acredita que o Exo tá vindo É Não gente A gente acredita que o Exo tá vindo Então esquece o que eu falei agora Não Não pode dar seu comentário Me dá um soco Seu comentário Vitória Por favor não faça isso com o convidado Fala O que vocês estão conversando aí A gente tava conversando About Copa Falando sobre as chances da seleção brasileira De conquistar o Exo Eu vou trazer um dado importante Desde 2010 O Brasil só ganha de seleções Com a letra C Em Copas do Mundo Costa Rica Pelo menos a gente vai Pelo menos ganhar um joguinho né Um jogo a gente vai ganhar então Exatamente Desde 2010 Em 2010 o Brasil tinha Croácia E Costa do Marfim Portugal no grupo Empatou com Portugal Empatou com Portugal 0x0 É E perdeu E classificou contra Chile Não Chile foi em 2014 Caramba Perdeu para o Holanda Nas oitavas Nas quartas Perdão Aí em 2014 Em 2014 tinha Croácia E Camarões Ganhou também E empatou com o México E ganhou do Chile Nos pênaltis Mas ganhou Ganhou da Colômbia Ganhou da Colômbia E perdeu para a Alemanha Na semifinal de 7 a 1 Infelizmente Então Aí aqui a gente tem a Costa Rica E Sérvia Serve Eu vou ter ações com o C Já faz as contas brasileiro Com os empates Que vão no TV Então São algumas Alguns dados Superstições Mas também tem outros Relacionados a 2002 2002? Sim Que o Brasil enfrentou Costa Rica em 2002 Sim Sim Mas também tem o lance Dos jogadores Que em 2002 Tinha o melhor lateral esquerdo Do mundo Que jogava no Real Madrid Ganhou a Liga dos Campeões Sim No caso de hoje Marcelo Sim Um jogador que se transferiu Para o PSG Na época era o Renaldinho Gaúcho Isso Agora o Neymar O centroavante Que era o Ronaldo Tinha acabado de machucar o joelho Nosso centroavante Gabriel Jesus Acabou de machucar o joelho Para mano Ele machucou Não machucou Não machucou Mas já voltou Também tem umas outras coisas Só que eu não lembro O goleiro é lindo também Antes era o Marcos Agora o Alisson Para quem não conhece o Marcos Procura aí Um careca maravilhoso O goleiro do Palmeiras Isso Ó Nossa Eu sou muito esportista Cara A gente está muito orgulhoso da gente Porque a gente não gosta A gente não traz esse assunto É que a gente não é especialista É porque tipo assim A gente pensa assim Já tem muita gente no esporte Tipo falando E vocês mandam bem E vocês mandam bem O que a gente vai arrumar A gente vai falar na Boston Entendi É legal Legal essa iniciativa de vocês Fico feliz Pelo esporte estar se proliferando Aqui para a Rádio na Rádio Não, não É só a época de Copa mesmo Ah tá É Normal O que você achou dos jogos de hoje? Triste né Só 1x0 Então o que? Só os jogos de hoje Você ficaram 1x0 Hoje? Mas é Todos os jogos 1x0 Portugal e Marrocos 1x0 Uruguai, Arábia e Saúde Overhead Não, e essa Copa do Mundo Tá me lembrando muito A Copa 2010 na África Econômica Econômica nos gols É 1x1 Só a Rússia Que dá a África Espanha e Portugal É 6x1 Uma Copa que tá tendo muito pênaltis também né Por conta do VAR Do vídeo check Exatamente Do árbitro de vídeo Qual a sua opinião sobre? Quando aplicado É legal No caso do jogo do Brasil Não foi Não foi Mas eram lances interpretativos Então É que assim Lances interpretativos que é São opiniões Então A Vitória tem uma opinião Eu tenho uma opinião Então Não tem como o árbitro de vídeo Falar Foi pênalti Ou foi falta Empurrando Em cima do Miranda Na hora do gol Então Esses lances Não são revistos Com a televisãozinha Por exemplo O cara colocou a mão Claramente na bola Esticou o braço Colocou a mão na bola Como foi O lance da Colômbia e Japão Não precisa nem Do árbitro de vídeo O cara Apontou o pênalti O juiz apontou o pênalti Expulsou o Carlos Santos E Só recebeu a indicação No ouvido A confirmação Foi pênalti mesmo Ou não Então é legal É legal o uso da tecnologia Principalmente na linha do gol Que foi uma das tecnologias Que mais me Me deixaram satisfeitos Que é Mas no caso de hoje Por exemplo Agora há pouco No jogo da Espanha E Irã O Irã fez um gol Só que o jogador Estava impedido O Bandeiria Deu impedimento Só que pra confirmar Usaram o árbitro de vídeo Porque era um lance Muito difícil Muito difícil É aquele lance Você joga a bola na área Tem um toque E vai da interpretação também Porque o primeiro toque na área Poderia ter tirado O impedimento do cara Sim Sim Igual o lance da Espanha Que o Diego Costa Chutou tudo Que ele tinha pela frente Ali em cima da linha O cara caiu em cima da bola Ele cai com o braço Em cima da bola Só que ele tá de costas Pro lance Ele cai com o braço Em cima da bola A bola tá embaixo dele Só que ele tá Olhando pro Pro nada Ele tá procurando A bola onde tá Então aquele lance Não foi apenas Nem precisou do árbitro de vídeo Não marcou nada Apenas impedimento Eu tenho um negócio Pra falar Fala É Eu jogo vôlei Tipo o Luciano já sabe Vitória Não sei se você sabia Eu também jogo Eu também Jogava Tô afastado Inclusive Por que ele não jogou no Inter? Por que você não jogou no Inter? Ah porque a gente Porque ele machuca a gente Imagina dois machucados Imagina dois machucados Vai jogar Já tô te convocando hoje Hoje Bora nesse momento Sou jogador um pouco limitado Não tem importância Você é alto já É você é alto É 80% dos pré-requisitos Entendi Gente O Gabriel machuca muito né É uma maldição de família Caraca Eu era assim quando eu jogava futebol Não Se já é no futebol Num vôlei Eu tô machucando Eu machuquei minha mão hoje aqui também O que você fez? Quase amputei minha mão com estilete Tô louco Hanna Baker O que que tu fez garoto? Cortou uma fita mano Aí escapou Caramba Você vai cortar uma fita onde? Aqui Nossa Você quase morreu Dá indenização isso daí Boa Segurança do trabalho Mas chegou da ponta Uma coisinha Não não Você tá vendo o que ele fez? Você passou um algodão Álcool em gel E uma fita aqui Ele colocou Bora pra guerra Como é que é o nome dessa fita aí? Fita crepe Você colocou fita crepe? É Eu achei que era aquele Microporo Microporo Não Você acha que ele foi lá no hospital Fazer isso daí? Eu iria Isso é uma praticidade A Lívia tá falando exagerado Quase um puto na mão Nossa eu ia chorar Gente Minha mão Minha mão Minha mão Eu vou fazer assim Funciona 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 Pode Deixa ele fazer Deixa ele fazer Pode fazer Pode fazer É que eu a soprei no microfone Que da hora Vou furtar isso aqui de você Não Não As bandeirinhas Pode furtar Tá fala Faça sua análise No vôlei Tem um videocheck Que você pode pedir Você tem dois Cada técnico tem dois E você pode pedir Qualquer jogada que ocorrer Você acha que Tipo assim Na copa Se cada técnico tivesse Vão supor dois Também ajudaria Ou não Não Eu acho que criaria muito tumulto Tumulto Ia parar muito o jogo Porque É que lance O árbitro tá lá na beirada do campo É diferente do vôlei Que o árbitro tá do lado Que o técnico tá do lado Entendeu O técnico tá Bem do lado do campo Tá Metros de distância do gol Às vezes o time dele Tá ao contrário Por exemplo Ele tá no canto esquerdo O time tá atacando Pelo lado direito Então É uma distância muito grande Então o técnico Ia ver Ia começar a gritar Ia jogar a torcida Contra o árbitro Eu acho que deveria Passar o lance No telão do estádio É uma coisa que a FIFA Não permite Não deixa E qual lance Estamos falando De Qual que é o lance Lance de Do árbitro de vídeo Se o técnico O técnico pedir E tal Massa Eu acho que Criaria muito tumulto Acho que Porque o árbitro Que tá lá no O chefe dos árbitros Que estão lá no vídeo Ele já fala pro árbitro Então se tem algum lance Duvidoso Ele já comenta com o árbitro Ele tá assistindo O mesmo jogo Que a gente tá assistindo Ele tá assistindo Só que em várias câmeras Em várias Posições Vários ângulos diferentes Então eu acho que Essa forma É a correta Só que Se deixar pro técnico Perde um pouco Perde tempo Porque acaba Ia parar Todo momento E Eu acho legal Do vôlei Porque Além de mostrar No estádio Tem aquele lance Do técnico Se ele acertar Ele mantém dois Sim Aí se ele Ele perde Então Esse é o controle Que tem com os árbitros Com os técnicos Então eu acho que Isso no futebol Não adiantar Porque o técnico Quer perder os dois Logo de cara Logo no primeiro tempo E acabar perdendo os dois Entendi Mas você exalta A média dos técnicos Sim Eu adoro Principalmente Os brasileiros O Gabriel tá muito Frusturado Com a seleção brasileira Não Não É porque É que você não conhece O técnico brasileiro Tem uma Vem junto No pacotinho A reclamação Com o árbitro Então por exemplo Se você for pesquisar Alguns vídeos De Wanderlei do Luxemburgo Tretando com o árbitro No Youtube Você vai achar vários Alguns até 15 minutos Caramba Ai Que disposição Pra tretar 15 minutos Então A Globo Ela até tem Uma recomendação De os microfones Perto dos técnicos Serem Mutados Quando Começam a xingar Ou quando Algum lance do árbitro Começa a ser Polêmico Porque é muito palavrão Ou seja Todo jogo Todo jogo Todo momento Ou seja Fora a leitura labial Que a gente faz muito É E fora a torcida Também né Eu adoro Fora tudo Aquela Gente Futebol tem que ter treta Eu fico assistindo Pra treta Eu fico Treta 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 Nossa não Eu não tenho paciência Eu não entendo Mas assim Se eu parar pra ver Eu começo a xingar Os jogadores Mano como é que você não fez o gol Tipo Eu sei que se eu estivesse lá Eu não teria feito nem metade Do que ele tava fazendo Entendi Mas eu treto com os jogadores Da minha casa Eu xingo todo mundo Você tá no seu direito Óbvio Não vamos tirar isso de você Eu também Tô ofendendo ninguém Ainda 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 por enquanto Por enquanto Que eles saibam Se não tá ofendendo ninguém Não tão sabendo de nada Não tão escutando Não tão escutando Ainda não fizeram Meio de transporte Da TV Pro É Você não foi no jogo Pro comercial Aí você ia passar nervoso Não eu não vou Em jogo Eu fui Três vezes no estádio Você assistiu os jogos hoje? Não Algum joguinho Tipo 15 minutos de jogo Pra tentar ver aqui na rádio A Arábia Saudita Ela perdeu 5x0 Pra Rússia Se jogar Comercial A Arábia Saudita Quanto que é o placar? A Arábia Saudita Ganha 5x0 Do bafo Sentiu o drama Do negócio E o comercial Tá invicto Na Na quarta E o time É ruim Que eu joguei lá Eu joguei lá Você sentiu Você é comercialino? Sou Só comercialino Gente O resto Eu sou jornalista Mentiroso Nossa Eu? Jamais Eu sou amante do futebol Não entendi Eu cheguei agora Eu aguento Eu dou muita risada com você Segue o programa Segue o programa Vitória O que mais tem pra gente falar? Chegou mais um integrante de esporte Aqui Não, já tem muitos Já tem muitos Eu sou muito incrível Aqui O que mais tem pra gente falar? Tem um Não sei, ué Não sei Acabou, né? Acabou? Ah, eu louco Você pode falar o que você quiser De novo participo Os 5 minutos Não, façam perguntas pra mim Não Eu respondo Eu respondo? Tá Vamos ver Ah, eu tenho uma Vamos perguntar pra ele O que ele acha dos placares É Dos placares que a gente fez? Não O palpite dele Ah, seus palpites pros próximos jogos A gente fez aqui A gente fez tipo um bolão aqui Quinta-feira Tá valendo dinheiro isso aí? Não Quinta-feira às 9 horas A Dinamarca e Austrália O Luciano falou que vai dar 1x0 pra Dinamarca Quem tá colocando 1x0 vai ganhar? É, eu fui nessa lógica O Victor colocou 2x1 Pra Dinamarca E eu coloquei 1x1 Pra Dinamarca e Austrália? É Ficou 2x1 pro primeiro jogo França e Austrália A França ganhou, né? Ganhou 1x1 1x1 Porque a Dinamarca não jogou nada Aposta no empate França e Peru Primeiro comente sobre o jogo E depois seu palpite É O Peru que precisa ganhar, né? Perdeu pra Dinamarca Perdeu com o Evo errando o pênalti A camisa 8 o time O guerreiro que fez todo aquele alvoroço Pra voltar Voltou Jogou o segundo tempo Não jogou tudo isso A França que é a candidata Pra ser campeã do mundo Tem um esquadrão Tem um elenco É, incrível Os 11 do time são São jogadores de alto nível Jogam em times de alto nível na Europa Então eu acredito que seja um Um 2x1 França Peru sendo desclassificado Argentina e Croácia O lado brasileiro Ia falar uns 3x0 Croácia Mas não Não, calma, calma Que isso, não vou colocar 3x0 A gente colocou 2x0 Eu e o Victor Pra Argentina Eu fico em 1x0 Pra Argentina Pra Croácia Não sei Então, a Croácia Deu trabalho pro Brasil Ganhou O Brasil ganhou 2x0 Só quando o Neymar Entrou em campo Que Não jogou nada Contra A Poderosíssima Suíça E A Argentina Também não vem apresentando Bom futebol No ganho da Islândia O Messi perdeu o pênalti 3x0 Não 2x0 Croácia Ele ia pôr 3x0 Ele que não Bom E a Argentina É sendo desclassificado Porque a Islândia Vai ganhar da Da Nigéria Da Nigéria Então, Brasil e Costa Rica Todo mundo colocou 2x0 pro Brasil Comente sobre o jogo Eu tô pensando aqui Na minha cabeça As possibilidades, entendeu Tipo, se o Brasil Pá, pá Você vai dar zebra 2x1, Brasil Suado Sofrido Com gols de Neymar Gol de? Não Vai ser 2 gols de zagueiro No escanteio Vai ser mais sofrido ainda Nossa Ai, eu fiquei sabendo Ali numa No negócio Que a Bruna Marquezine Ganhou folga E está indo pra Rússia Assistir o Neymar Não, ela já tá lá Ela já tá lá? Então ela já chegou Ou seja Tornauzelo Já? Já melhorou Se quiser, Neymar É só o Mumei O seu dá 1 Não, gente É sério Ela chegou lá Ela já chegou lá Então tá tudo certo Com ele E é isso É ela chegar Ele melhorar É isso É tipo O Troy e a Gabriela Entendeu? Nossa, eu vi Você viu? Ah, eu já não tô entendendo nada Já foi pra um assunto Se fala Você nunca achou High School Music? Music não É musical Pô Ah lá, quem corrigiu é ele? Não sou eu Eu ia falar Ah, você assistia? Não Não, ele só ia te corrigir Eu só sei das coisas Então é porque tem um lance Assim que tipo O Troy tá lá No musical Bateram a bola Ele tá lá Aí de repente A Gabriela levanta e grita Try Aí tipo Meio que simularam A Bruna Marquezine Gritando Ney E foi muito hilário E aí ele fez o gol E a gente ganhou Um fato com isso Tipo Que o Neymar A média de gols dele Quando ele tá com a Marquezine Aumenta É sério? É sério Ah, então, gente Eu tô muito animado Quando ele voltou com a Marquezine Teve acho que 5 6x0 Para o São Germano Sobre o Reims No campeonato francês Ele meteu 5 gols Tipo assim Na semana que eles voltaram O Globo Dá férias pra ela Globo, é Deixa ela lá Na Rússia Deixa ela lá Até Qualquer coisa Vale a pena ver de novo Num programa Se não tiver cena dela gravada Se não der Não, mata ela Ela não é a princesa má Lá da novela Ela tá fazendo Deus salve o rei Sim Então Ela tá fazendo Deus salve o rei É que o horário que passa a novela A gente tá chegando na faculdade Por isso que a gente não assiste Não assiste Porque não assiste mesmo É isso então Cristiano Ronaldo Messi e Neymar Quem desses três Vai terminar com mais gols? Neymar Gente, eu sou fã do Neymar Eu não dou conta O Messi e o Neymar Tão zerado, né? O Cristiano já fez quatro? Já E pega O poderosíssimo É a seleção do Irã Poderosíssimo Sofriu Nossa O dado legal da Espanha Os quatro chutes Que foram pro gol Da seleção Da Espanha Os quatro entraram Foram quatro gols Só que o gol do Irã Acabou não validando Então A fase do De Rea Nessa Copa Tá maravilhosa Então Não Eu acho Mas eu acredito ainda no Ney Porque o Ney é o Ney Eu acredito Mas no Miranda Fazendo um gol de bicicleta Em cima da Alemanha Danilo Danilo Eu não gosto do Neymar Você não colocou a fotinha No Facebook lá? Não Não O Neymar Ele é um Eu não posso falar Mas ele é um excelente jogador Ele joga muito Só que ele tem que entender Que o Brasil Não é só ele mais Em 2014 era Sim Era só ele no ataque Só que Na frente Agora a gente tem Gabriel Jesus No banco Tem Furbino Jogando muita bola Essa temporada Do lado Ele entrou Ele entrou bem Sim Ele entrou já chutando Uma Sim O lado direito Tem o Willian Tem o Douglas Com as costas No banco Só o reserva Do Neymar Que é o Tyson Quem pra mim Meu Deus Ele é ruim? É Muito Então tipo Tem o Coutinho também Você acha que a convocação Do Fred foi merecida? Do Fred sim Foi? Do Tyson não O cara fez Dez gols Na temporada Ucraniana Ucraniana O artilheiro Foi o Na temporada passada Foi o Luiz Adriano Que pra mim Não joga nada Então O cara fez Dez gols Numa temporada Ucraniana E ser convocado Pra seleção Deve ser bom de grupo Deve ser o cara do pagode Deve ser o cara do pandeiro Ninguém toca pandeiro Só ele Aí convocaram Só pra não desafinar Mas você acha que Assim Mas na sua opinião Gabriel Você colocaria quem O lugar dele? Do Tyson? Luan Do Atlético Do Grêmio Perdão Pra mim fez uma temporada melhor Foi eleito o melhor jogador Da Libertadores Ano passado Tá jogando bem pelo Grêmio É pra mim Melhor do que o Tyson Tem chance De ser titular É uma peça Que pode ser modificada No decorrer do jogo Pode jogar centroavante Pode jogar aberto Então era o Luan Que era pra ter ido Não o Tyson Mas É o Did Então Não vai brigar, né? Não, não O cara O cara sabe Eu queria que o Lucas Lima Fosse convocado Lucas Lima? Eu achei ele muito bom Ele não é bom? Comente Comente Teve uma época No Palmeiras Que jogou um cara Chamado Felipe Menezes A torcida Colocou o nome dele De Sleep Menezes Por quê? Sleep Sono Dormir Ah O cara Ele mais errava A passe Do que Tocava na bola O Lucas Lima É o Felipe Menezes Com grife Ele não busca o jogo Ele não Chuta pro gol Ele não Dá um passe De Profundidade Então é um cara Que Na seleção Não faria diferença E o Tite enxergou isso Com o Dung Ele era muito convocado Mas Com o Tite Acabou perdendo espaço E outros jogadores melhores Com um aumento melhor Do que ele Acabaram indo Como O Paulinho Que pra mim não jogou bem Contra a Suíça O próprio Renato Augusto Que tá machucado Mas a mudança Do meio de campo Colocou o Renato Augusto E o Fernandinho Mudou um pouco O estilo de jogo do Brasil Porque o Coutinho Ele joga melhor na seleção Aberto pela direita Então Tomara que o Tite Enxerga isso Tomara E o goleiro Alisson Lindo Maravilhoso Maravilhoso Mas você dá Com uma sardinha Na cara Com as espinhas Uma pele Um pouco irritada É um frio É um frio E tomar um gol De cabeça Na pequena área É pra tomar Os tapas Do Tafarel É gente Eu achei que ele ia Sair E dar um socão Na bola Ele ficou parado No gol É que assim Eu como goleiro Não me tome como exemplo Pelo amor de Deus Criatura machuca o maxilar Mas O lance era muito Difícil Porque o Casemiro Subiu de cabeça Acabou falhando E o Miranda Estava no lance Casemiro Miranda E o Esqueci o nome Do jogador Que fez o gol Da Suíça Os três Estavam no lance Então Ele estava com a confiança De que o Casemiro Ia tirar a bola Ou que o Miranda Então é um lance Muito rápido Porque a bola Passa do Casemiro Já está na cabeça Do jogador da Suíça Então tem a reação De ele sair no soco Ou de ele sair Dando soco na bola É óbvio que A bola indo na pequena área Ele tem que gritar Eu e sair dando soco Joelhado na cabeça De todo mundo Porque é assim Que a gente Se aprende Nas categorias de base No fundamento do goleiro Você sai do gol Sai gritando eu E atropela Quem estiver no caminho Mas só que Ele contou muito Com a zaga Com a defesa Que acabou não ajudando Infelizmente É Mas calma A Suíça É uma boa seleção O Brasil empatou Com a melhor seleção Do grupo A Sérvia ganhou Da Costa Rica Que vai ser O saco de pancada Do grupo Então O Brasil Vai classificar Sim Existem seleções Com um momento Pior que o do Brasil Por incrível que pareça Estamos aí No grupo do lado Alemanha Que estreou Perdendo pro México Graças a Deus É Não comemoraria tanto Porque se a Alemanha Ficar em segunda Mas em primeira Não é pegar a Alemanha Logo em seguida Legal Bacana Beleza Tchau Tá bom Então é isso Gente Então é isso Vocês não vão fazer Mais um bolão de sexta Só o do Brasil Ah é Faltou de sexta Nossa Faltou mais dois É Islândia Tá amiga Ela tava falando Irlanda Quatro vezes Irlanda nem A Islândia Ai E serve Suíça Serve Suíça Suíça 1x1 Poderia ser 1x1 né Ia ser muito bacana Não 1x1 O Brasil fica com 4 O serve fica com 4 E a Suíça fica com 2 Então Melhor E a Costa Rica Não vai A Costa Rica Não vai ganhar do Brasil Não tenho tanta certeza Sexta-feira Sexta-feira 9 horas da manhã Tô um pouco ansioso Peraí Seguinte Se o Brasil me fazer acordar As 9 horas de uma sexta-feira E me fazer porcaria nenhuma Bolhufas nenhuma O pau vai quebrar Eu vou xingar muito no Twitter Eu vou lá na Rússia E dar um topo na cara de cada um Mas é isso Mas é isso Com a Marquinha Jansson lá A gente vai ser ex É Globo Dá férias pra ela Sim Dá férias Mata ela na novela E é isso Se for campeã Dá férias de um ano pra ela Coitada Merece Tadinha Tô lá gritando Mas é isso Muito obrigada Gabriel Muito obrigada pela participação Que isso Muito obrigado Você queria falar alguma coisa? Você queria falar alguma coisa? Não Não vem ao caso O horário não permite Não pode falar Que a gente é Tem gente descalça Que medo Tem gente descalça Não, não dá Bom, é isso Então, Gabriel Muito obrigada Pela sua participação Você ajudou muito Sim, agradeço Luciano também Você Sempre nos ajudando Agra paciência Agra paciência Luciano me atura Quase todos os dias Tamo junto Luciano Ai, gente E é isso Victor Obrigado Obrigado você, Vitória É porque, gente Eu queria sempre Tipo assim Eu e a Vitória Tinha uma meta Fazendo um programa Tipo, só eu e ela Não que Mas assim Do viralizando Dos integrantes Dos integrantes Entendeu? Entendi Mas os convidados Mais os convidados Luciano sempre ajudando a gente Se quiser Aí o Luciano A gente sai Você faz o seu estoque Para ganhar um só Não, não, não Você sossega Não dou conta Você sossega Você acha que eu e a Vitória Vai conseguir fazer alguma coisa A gente começa a rir E falar besteira Não vai dar certo Gente, para de matar minha janta Então é isso Eu vou mandar beijo Calma É, manda beijo Tem duas pessoas só É, rapidinho Rapidinho, rapidinho André Coutinho Um beijo E Felipe Costa Um beijo também Obrigada por assistir Eles estão acompanhando Faz acho que umas Ele é o Felipe Um, dois ou três Enfim é isso galera Pode encerrar o programa Luciano A vinheta de encerramento É mesmo de abertura? É Sim Tá bom Beijinhos Vira Vira Viralizando Visite a página da rádio Unaer www.jornalismonaer.com